Você tem que cantar todas, fica muito mais gostoso Eu não sei vocês, mas eu acho que o tempo passa muito rápido, né? A vida passa muito rápido Outro dia mesmo eu tava com 20 anos e eu não sabia nada Agora eu tô chegando aos 40 E quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei Mesmo a vida sendo curta, é incrível como é que nós deixamos sempre as coisas pra última hora Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo E olha só como é que é poderoso o agora O que passou se chama passado e não existe mais Não adianta ficar remoendo Não adianta ficar pensando nisso Passou, passou O que não veio se chama futuro E que também não existe Mas e o agora? Como é que chama o agora? Presente Aproveita esse presente que a vida te deu E seja a sua melhor versão Seja o melhor que você pode ser Pois a vida é muito curta Pra ser pequena E ela passa Voando Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar Um amor mais sincero Um sorriso mais puro E um olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade E o passado não volta E o passado não volta Futuro nem temos E hoje não acabou Por isso Ame mais Abre-se mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais O mundo precisa saber a verdade O mundo precisa saber a verdade E o passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Ame mais Abre-se mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais Por isso Por isso Ame mais Abre-se mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Ouça mais Vale mais Ouça mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais Essa é uma canção de amor E aí � Ape mais Ape igual Legenda Adriana Zanotto